Música De volta a Lajeado do Bugre, primeiro município que visitou ao assumir o governo em 2011, Tarso Genro entregou para a comunidade regional nesta segunda-feira, obras de 5 acessos municipais. Nova Boa Vista, Novo Xingu, Sagrada Família, Lajeado do Bugre e Rio dos Índios. Já são 113 obras de acessos entregues ou em andamento no Rio Grande do Sul. Os municípios com asfalto é mais do que um programa de infraestrutura, é um programa de integração regional e de fomento à nossa agricultura familiar, dotando essas regiões da infraestrutura necessária para alavancar o seu processo de desenvolvimento econômico. Somente na região, a previsão é de que pelo menos mais 5 obras sejam entregues e que iniciem as obras de ligações entre Palmitinho e Pinheirinho do Vale e Planalto Iraí. Eram obras que não tinham nem recurso, nem projeto de engenharia para serem feitas. Nós agora terminamos os projetos de engenharia e colocamos em licitação. O acesso municipal era uma demanda histórica do município de Lajeado do Bugre, que em 2011 foi considerado o com menor IDH do estado. Investiu em infraestrutura, investiu através da Secretaria do Desenvolvimento Rural, a SDR, naqueles estão de açudes para os pequenos proprietários. Tivemos aquisição de transporte escolar, tivemos aquisição de ambulância. Houve investimento na pequena propriedade através de adubação nas lavouras. Isso deu um avanço muito grande. Eu assumi um compromisso de que no fim do governo eu voltaria para ver como é que estava essa cidade. E ela mudou completamente. Mudou a autoestima, ligação municipal, investimentos na agricultura familiar, melhora na área educacional, entrega de ônibus, ambulância, mais recursos para a saúde e a cidade é outra. Isso dá um orgulho enorme para a gente ver o resultado, depois de quatro anos, daquilo que a gente se programou para fazer e fez efetivamente.